Durante o isolamento social, a gente sente falta de várias coisas que fazem parte da nossa vida universitária. E uma delas é ir até as cantinas do campus pra tomar lanche ou então só comer uma coisinha rápida antes de ir pro estágio. Se você, como eu, também tá morrendo de saudade dos lanches mais famosos e gostosos da PUC, se liga nesse vídeo. Eu sou Marina Prata, estagiária de social media da PUC Paraná e estudante do quinto período de jornalismo. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Cantina em Casa, que é o mais novo quadro do nosso canal do YouTube. No mês de maio, a PUC fez uma enquete nas redes sociais perguntando pros estudantes qual vai ser o primeiro lanche que você vai fazer no campus quando as aulas presenciais voltarem. E a grande vencedora foi a famosa coxinha do bloco vermelho. Foi aí que a gente teve uma ideia. Pra que você, filho da PUC, não precise esperar até o retorno das aulas presenciais pra matar a saudade da coxinha, que é maravilhosa. É maravilhosa. Eu sei. E também de vários outros lanches famosos da PUC, a gente resolveu trazer essas comidas pra vocês aqui no YouTube. Ah, e no final desse vídeo, eu vou te explicar como você pode fazer pra receber essa coxinha do bloco vermelho de graça aí na sua casa. Sim, eu disse coxinha de graça. Então, eu assistiria esse vídeo até o final se fosse você. A coxinha é uma das comidas mais queridas e populares do Brasil. Tanto que a gente tem até um dia nacional dedicado a ela, que é 18 de maio. Mas, por incrível que pareça, a coxinha não foi inventada aqui no nosso país. Existem várias histórias pra origem dela, na verdade, mas a receita, que é mais parecida com a que a gente come hoje, foi inventada por um chefe francês lá em 1843. A coxinha ficou popular no Brasil na década de 20, durante a industrialização de São Paulo. E, inclusive, é daí que vem o nome coxinha. Porque coxinha é uma gíria utilizada em São Paulo pra dizer que alguém é muito certinho ou muito arrumadinho. Agora que você já conhece um pouquinho sobre a história da coxinha, é hora da gente ouvir a Luciane, que é a dona do Today Café, lá do Bloco Vermelho, que ficou super feliz com o resultado da nossa enquete. Olá, meu nome é Luciane, eu sou a proprietária da cantina Today Café. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que votaram. Nós ficamos super felizes em saber que vocês estão morrendo de saudade da nossa coxinha. Nós também estamos morrendo de saudade de vocês e torcendo pra que tudo acabe logo. Inclusive, ela contou pra gente qual é o segredo que o pessoal de lá tem pra fazer com que a coxinha seja tão boa. E eu vim aqui pra contar um segredinho pra vocês da nossa coxinha. Ela é feita com muito amor, carinho e dedicação por todos nós da Today. E não se esqueçam, assim que retornarem às aulas, vem de Today. Agora vamos ver como é que são feitas as coxinhas todos os dias lá no Today. Se você ficou com água na boca assistindo esses vídeos, calma. Você não precisa esperar até a volta das aulas presenciais pra comer a coxinha do Bloco Vermelho de novo. Você e mais três amigos estudantes da PUC Paraná podem ganhar duas coxinhas cada que vão ser entregues pela gente na casa de cada um de vocês. Pra participar dessa promoção, tudo que você precisa fazer é postar uma foto com três amigos seus da faculdade no seu feed do Instagram. Uma foto que mostra por que vocês merecem seus ganhadores da coxinha. Você marca os perfis deles e o arroba da PUC Paraná na foto. E na legenda você coloca a hashtag Cantina PUC PR em casa. E pronto, já tá concorrendo. Relembrando, foto, com três amigos, marca ele. O arroba da PUC e usa a hashtag na legenda. Anotou? O estudante que tiver a foto mais curtida e os três amigos que tiverem marcados vão ganhar duas coxinhas cada pra comer o conforto de casa e ainda vão ter três vouchers pra usar quando as aulas presenciais voltarem. Ah, e um detalhe importante é que tanto o estudante quanto os três amigos precisam ser moradores de Curitiba ou região metropolitana pra participar. Os vencedores dessa promoção que tiverem seguido todas as regras direitinho vão ser anunciados no dia 9 de julho através dos stories do Instagram da PUC e também no nosso Twitter. Então avisa seus amigos aí, escolhe uma foto legal e boa sorte! No primeiro episódio do Cantina em Casa a gente falou sobre a coxinha do bloco vermelho mas a PUC tem vários lanches que são muito amados pelos alunos e que ainda vão aparecer por aqui. Inclusive lanches dos campos do interior também. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos do Cantina em Casa. E aproveita pra seguir a PUC nas redes sociais pra acompanhar o resultado da promoção quando sair. Até mais!